Boa tarde infantil, na nossa aula de hoje a atividade é bem simples, peço desde já o auxílio dos pais e irmãos ou alguém que esteja com vocês em casa para fazer a atividade, tá? Bom, a atividade vai ser executada em linha reta como vocês podem observar, na escola a gente está utilizando os bambulejos, mas vocês podem utilizar qualquer outro objeto para demarcação ou até mesmo não utilizar nada. Basta basicamente você seguir em linha reta fazendo o movimento. E para a pessoa que vai nos auxiliar com essa atividade, eu peço que essa pessoa, ela imponha um ritmo para a atividade, o ritmo será dado por palmas, tá pessoal? Ou seja, quando a pessoa bater palma, você vai se deslocar para frente. Bom, quando a pessoa bater palma, a gente faz o movimento de um pulo para frente ou na outra variação, lembre-se, um pulo, o próximo pulo você deverá fazer com as pernas abertas, tá? E também com uma perna só, fazendo deslocamento com uma perna só, sendo que alternado, direita e esquerda. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. E lembre-se, fiquem em casa e estudo com a gente.